Galera, nos últimos dias vem ganhando força um rumor aí que já vinha se espalhando há algum tempinho desde o ano passado que a Capcom estaria preparando um novo remake do Resident Evil 1 e que ele será lançado em 2026 pra comemorar os 30 anos da existência da franquia. E assim galera, analisando todo o contexto geral e tudo que vem acontecendo na franquia nos últimos anos, eu não ficaria surpreso se a Capcom realmente fizesse um novo remake do Re1. Aí vocês me perguntam, ah Otávio, mas não é necessário? Bom, necessário, necessário não é. Mas existem dois bons motivos pra existência de um novo remake do Re1. E eu vou explicar pra vocês no meu ponto de vista porque o Resident Evil 1 Remake pode realmente ganhar uma versão nova. Vamos ao primeiro fato aqui. O Resident Evil 1 tem um remake? Sim galera, ele tem um remake. Eu tô reforçando essa informação aqui, pois tem muitos fãs de Resident Evil que não sabem da existência desse remake ou tratam ele apenas como um port da versão do Playstation 1 ou uma versão remasterizada. Mas não galera, a versão que existe nas lojas de consoles atuais e PC do Resident Evil 1 é sim o remake do jogo. Esse jogo, ele só não tem a gameplay atualizada porque ele é um remake antigo. Ele foi lançado lá em 2002 para o Nintendo GameCube. Ele era exclusivo. O próprio Playstation 2 não aguentava rodar o jogo. E como naquela época a Capcom tinha essa parceria com a Nintendo, e o Nintendo GameCube era o console mais forte da época, então é por isso que esse jogo acabou não saindo pro Playstation 2. Então com o tempo galera, esse jogo acabou ficando meio obscuro, porque só os fãs mais hardcore da franquia de Re conheciam o jogo, e a galerinha que ficou mais no Playstation 2 e cresceu ali no Playstation 2 não conhece a existência do jogo. E os anos foram passando e o jogo foi ficando esquecido e preso lá no console da Nintendo. Até que em 2015 a Capcom criou vergonha na cara e fez um port não só do remake do 1, mas também do Resident Evil 0 que também era exclusivo do Nintendo GameCube. Então pra vocês entenderem aqui, tanto o Resident Evil 0 quanto o Resident Evil 1 Remake, eles eram exclusivos do Nintendo GameCube, e eles ganharam versões HD pros consoles atuais e PC. No caso do Resident Evil 1 Remake, ele é um remake remasterizado pra versão HD, tanto é que tá no nome, Resident Evil HD. E o Resident Evil 0 não é remake nem nada, ele é um remaster do jogo lançado em 2002. Agora que eu expliquei pra vocês se já existe um remake do Resident Evil 1, agora eu vou falar pra vocês se é necessário ou não a existência do remake novo. Se vocês me perguntassem isso 2 ou 3 anos atrás, eu provavelmente iria falar que não, que não tem necessidade. Mas assim galera, particularmente por mim falando, se não existir um Resident Evil 1 Remake novo, eu não iria morrer por isso, porque eu gosto da versão que já tem e acho ela muito boa. Só que se a gente volta pra 4 meses atrás, aí no início do ano de 2024, quando eu tava mexendo lá com o meu outro canal, que eu não tô mexendo mais, o Central Survival Horror, eu fiz um vídeo chamado Mudei de Opinião sobre um Novo Remake de Resident Evil 1. E lá eu levantei alguns pontos que eu acabei pensando sobre o assunto. Falei de coisas que a Capcom poderia melhorar nesse jogo, que seria bem interessante se tivesse uma versão nova. Eu fiz esse vídeo logo depois que eu gravei uma série do Resident Evil 1 pra lá também, que tá aqui na playlist do canal. Apesar de eu não ter postado aqui no Otávio Oliveira, tá lá postado no Central Survival Horror pra quem quiser ver a série. Eu joguei com a Jill. Então assim galera, se ele for existir, o primeiro motivo é, a Capcom quer dinheiro. E como os remakes de Resident Evil 2, 3 e 4 deram muita grana pra ela, inclusive o Resident Evil 7 e 8 nesse meio também, então ela tem muito lucro, ela tá com os caixas cheio, e pra ela não seria problema investir em mais remakes, como ela mesma falou no ano passado, que vai continuar fazendo remakes se ela achar necessário. Ou seja, o primeiro motivo pra Capcom fazer um remake novo do Re1 é grana. Se ela ver que vai dar dinheiro, ela vai fazer. Agora o segundo motivo pra existência de um novo remake do Re1 galera, é o seguinte, os jogadores hoje em dia que vão começar na franquia, tem que começar em ordem cronológica, pois Resident Evil não é uma franquia que se joga fora de ordem. Caso você comece a jogar fora de ordem, você não vai entender muita coisa. Mesmo que você comece ali pelo 7 e pelo 8, que são arcos novos, ainda assim você pode ficar meio perdido, com referências e várias citações aos jogos antigos. Então a melhor maneira de começar é pelo Resident Evil 1 Remake, pois ele é uma versão aprimorada do jogo lá de 96, e conseguiu expandir tudo no original que era bom. Ele conta a história dele até melhor do que o Resident Evil 2 e 3 remakes. Na minha visão atualmente, o Re4 Remake é o único jogo que bate de frente com o Re1 Remake, os dois são incrivelmente bons. Mas além de toda a grana envolvida que vai entrar pra Capcom, por que ela quer fazer esse remake do Resident Evil 1 de novo galera? A motivação dela seria pra comemorar os 30 anos da franquia, já que Resident Evil começou lá em 96. Então refazer um remake desse jogo de novo seria perfeito pra comemorar os 30 anos. Mas o verdadeiro motivo aqui é, como eu disse agora há pouco, os jogadores têm que começar por esse jogo. Só que os jogadores atuais não gostam da gameplay câmera fixa tanque que tem no jogo. Eu vejo muita gente que dropa o jogo e vai ver no YouTube a história pra depois ir direto pro Resident Evil 2 Remake. Muita gente eu já vi reclamando que se forçou a jogar só pra não perder a história. E existe esse debate na comunidade, tanto é que tá dando até uma treta de gente falando que não precisa. E como eu disse antes, se vocês me perguntassem isso 2, 3 anos atrás, eu iria falar a mesma coisa. Eu tenho amigos aí que recentemente jogaram o Re1 Remake, eles curtiram o jogo, mas eles falaram, ó, só não gosto da gameplay da câmera. Não é pra mim, não é do meu tempo. E eu entendo perfeitamente. Então refazer o novo remake de Resident Evil 1 seria uma forma não só de ganhar muita grana, atrair novos jogadores pra poderem adentrar da franquia de forma certa, que é pelo primeiro jogo, e trazer uma versão moderna do primeiro jogo da franquia que muita gente desconhece. Pois como eu falei, a gameplay do jogo antigo não agrada os novos jogadores. E assim, gente, refazer o remake do Resident Evil 1, na minha visão, não é difícil. Pois a Capcom já tem um remake antigo ali pra usar como base, e pegar o que já tem de bom ali, e melhorar mais ainda. Tanto é que eles podem aproveitar e arrumar aquele furo de história que envolve a Rebeca e o Barry. Que o Barry aparece na campanha da Jill, e a Rebeca é inexistente na campanha da Jill. Já na campanha do Chris, o Barry é inexistente, já que ele é dado como morto, já que sumiu, e só a Rebeca aparece por lá. Então existe esse furo no Resident Evil 1 Remake, e no Playstation 1 original também, que a Capcom precisa corrigir. Eu acredito sim que ela tem capacidade de corrigir isso, já que o próprio Resident Evil 4 Remake, que no original eles conseguiram deixar ela no Remake muito mais divertido e muito melhor também. A situação de um novo Remake do Resident Evil 1 é realmente parecida com a situação do Resident Evil 4 Remake. Necessário, necessário não é. Mas se vai dar lucro pra eles, eles vão fazer. Pois é uma chance de deixar o jogo mais moderno com mecânicas e gráficos atuais, e também de corrigir coisas e atrair novos jogadores. O que eles não podem fazer é alguns furos de história zoado, como aconteceu no Resident Evil 2 Remake, fazer cortes bizarros igual foi no R3. Então como eu falei antes, a Capcom tem a faca e o queijo na mão pra poder fazer uma masterpiece aqui, igual foi o jogo de 2002. Então se realmente tiver um anúncio, um teaser, um trailer, qualquer coisa de uma nova versão do Resident Evil 1, como eu disse, eu não vou estar surpreso. Pois motivos pra fazer esse jogo ela tem. Por questão de dinheiro, modernização, e acessibilidade para novos jogadores. Bom galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, compartilhem se possível, e vamos trocar uma ideia sobre esse possível remake do Resident Evil 1, que vai ser um remake do remake. E é claro que eu também quero que a Capcom faça do Code Verônica e do Recinco, que é o que vai acontecer aparentemente a qualquer momento. É isso gente. Valeu, até a próxima e tchau tchau.